Salve, salve família! Estamos chegando em Porto Seguro, Bahia, voltam 22km para chegar. Já estamos na avenida aqui de Porto, estou filmando para vocês. Vamos saber o caminho certinho aí. Estamos indo para o resort. O resort que a gente vai é Porto Seguro, Bahia, Resort. Porto Seguro, Bahia! Ficaram lá 5 dias. Vamos que vamos, Porto Seguro é vida, hein família. Show de bola, gosto muito daqui, já é a segunda vez que a minha esposa vier. Vamos que vamos, Porto Seguro, estamos chegando. Solzão, olha. Chegar lá ia dar um tibum na piscina. Tomara que você mantenha mesmo. É, tomara que você mantenha. São 5 dias no resort que a gente vai ficar. O resort que a gente vai ficar é o Wine Cruise, né? Tudo liberado. Liberado não, está na conta, né? Tudo pago. Mas você pode beber, comer à vontade. Vamos ver como que é. A primeira vez que a gente vai, eu e minha esposa, no Wine Cruise, né? Que sorte. até então não conhecia nem ela. Aí resolvemos ter essa experiência aí. Vamos ver se a gente gosta ou não. Bora que bora que a gente gosta ou não. Aqui a Hane que está esperando. Porto Seguro, Bahia. Mais um ano, graças a Deus E quem agora é que essa paisagem maravilhosa aí Solzão Chegando esse alojamento ali Chegando o que? Que é o alojamento do lado esquerdo Vai a entrada lá família, dá 101 pra cá, dá 64km Você pega e sai da 101 pra ponto seguro, dá um 64km BR367 essa aqui Que é o alojamento do lado esquerdo? 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 Estamos chegando para o alojamento do lado esquerdo Porto seguro Guarda o intervalo do lado esquerdo Conte o intereste verdum Polícia Federal Polícia Federal A 500m No passado nós ficamos Meninau Nú Hotel Atleta Hotel Parque hotel Que era um parque aquático Que fica ali na praia do Itapaелaguan Topzera também Conceira top, top é a melhor praia de Porto Seguro, segundo falam a Taperapuá ficamos lá, foi bacana ficamos sete dias no passado esse ano vai ficar menos, né, que são cinco dias resort já é puxado, né, é caro é muito caro mas mesmo assim vou ficar uns cinco dias lá comendo, bebendo e dormindo eita bagaceira e malhando o bucho não crescer malhando não, treinando bora que bora Porto Seguro hoje vai dar praia também Santa Cruz de Cabralha no passado já estivemos lá em Cabralha, foi bacana Cabralha, a Real da Ajuda só falta conhecer igual provavelmente só o ano que vem é Trancoso é a Praia do Espelho que já fomos algumas coisas mas fizemos passeio de 4 de ciclo no passado esse ano não sei se vai dar pra fazer mas vamos tentar se for fazer, vou fazer lá pro lado de Arraial da Ajuda como eu já andei aqui em Porto Seguro quero andar pro lado de Arraial da Ajuda lá vamos ver Arraial da Ajuda Trancoso Arraial da Ajuda Trancoso também tem mas Arraial da Ajuda também tem tomar cuidado aqui tem muito radar tem bastante radar aqui na BR no sentido da Porto Seguro está no sentido da Ajuda é o marido no sentido da Ajuda na Ajuda está na Ajuda Amém. 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 Não estou no... Fechou a patinete não? Deixou daqui da mesma direita. Acho que foi. Não, não, estou fechado. É assim que estou falando? É fechado assim. Não. Não, não estava fechado. Não estava fechado, não estava fechado. Você trouxe ali assim. Cuidado de Atenas. O vídeo vai ficar grande, mas vai ficar bom. Tchau, tchau.